Fala, galerinha! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! E hoje, presta atenção que é muito importante o que eu vou falar. Nós vamos falar sobre tipos de vozes. Você sabia que existem esses tipos de vozes? Ah, nós vamos descobrir aqui juntas. Você já ouviu canções que tem um cantor cantando e de repente entra outro e de repente entra outro e vira uma bagunça, mas tudo muito bem organizado? Nós chamamos de cânone. O cânone é um tipo de composição que se desdobra em outras vozes. Por exemplo... A voz é cada linha melódica que é cantante. cantar nenhuma música mas você também pode descobrir o seu tipo de voz para as vozes femininas nós temos a sopranos que é uma voz feminina aguda e nós temos as contraltos que são vozes femininas mais graves e para os meninos nós temos o tenor que é uma voz mais aguda para os homens e temos os baixos que é uma voz mais grave então quando você faz parte de um coro você pode ser chamado não pelo seu nome mas pela sua classificação vocal sopranos tenores contra altos baixos então fazer um conjunto de vozes muito harmonioso e lindo e aí gostou do nosso vídeo não esquece então de deixar o seu like de compartilhar com todos seus amigos beijos até a próxima aula